Eu sou o Gami Bear, meu nome é Gami Bear Sou colorido e divertido, eu sou o Gami Bear Ame o Gami Bear, Gami no Gami Bear Eu canto, danço e me balanço, eu sou o Gami Bear Gami, 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 Gami Bear Gami, 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 Gami Bear Fecha atenção na dança, assim que se balança Mexe e mexe pra mostrar que é top Veja que cansa louca, pule com toda força E passa com a boca o som da festa pop Eu sou o Gami Bear, meu nome é Gami Bear Sou colorido e divertido, eu sou o Gami Bear Ame o Gami Bear, Gami no Gami Bear Eu canto, danço e me balanço, eu sou o Gami Bear Ah, ah, o Gami é seu amigo Ah, ah, o Gami é seu amigo Ah, ah, o Gami é seu amigo Vem cantar comigo Ah, ah, o Gami é seu amigo Ah, ah, o Gami é seu amigo Ah, ah, o Gami é seu amigo Vem cantar comigo Gami, 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 Gami Bear Gami, 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 Gami Bear Balança com essa gama e dança, chacoalhando a pança Venha comigo pra esta festa pop Pois sou o vento gamiano e dança em rock pop, mambo, samba O seu sorriso manda nesta festa pop Eu sou o Gummy Bear, meu nome é Gummy Bear Sou colorido e divertido, sou o Gummy Bear Ame o Gummy Bear, Gummy no Gummy Bear Eu canto, dança e me balança, eu sou o Gummy Bear Oh, 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 oh Olha o passo que eu faço e venha dançar, Gummy Bear Oh, 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 oh Eu sou o máximo, eu sou o Gummy Bear, festa pop Ah, ah, o Gummy é seu amigo Ah, ah, o Gummy é seu amigo Ah, ah, o Gummy é seu amigo Vem cantar comigo Ah, ah, o Gummy é seu amigo Ah, ah, o Gummy é seu amigo Ah, ah, o Gummy é seu amigo Vem cantar comigo Gummy, 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 Gummy Bear Gummy, 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 Gummy Bear Eu sou o Gummy Bear, meu nome é Gummy Bear Sou colorido e divertido, eu sou o Gummy Bear Ame o Gummy Bear, Gummy no Gummy Bear Eu canto, danço e me balanço, eu sou o Gummy Bear Eu sou o Gummy Bear Meu nome é Gummy Bear Sou colorido e divertido, eu sou o Gummy Bear Ame o Gummy Bear Gummy no Gummy Bear Eu canto, danço e me balanço, eu sou o Gummy Bear Oh, oh, oh Festa POP Festa POP Festa POP Festa POP Festa POP